o pessoal tudo bem hoje vamos reciclar mais uma vez só que vamos fazer uma coisa que muita gente já vem me pedindo e eu vinha estudando uma forma prática e fácil de fazer tá bom vamos fazer um avestruz para plantar então já tem aqui anotado aqui anotado as pernas ficou com 64 centímetros o pescoço com 72 com desconto é dos encaixes tá certo então o ferro que vamos usar esse aqui vocês usem os ferros de construção que os melhores que têm então para sustentar o nosso avestruz eu vou colocar duas barrinhas dessa em cada perna para que sustente bastante para cabeça eu vou usar esse pedaço aqui de madeira que eu já tinha já fica no formato tá bom e essa cesta aqui era uma cesta antiga de ferro alumínio de arame alguma coisa parecida então vou aproveitar ela para ser a nossa o nosso vaso e o corpo do avestruz arame e uma garrafa assim plástica certo que eu já fiz até a forma atenção que esse aqui vai ser a parte do rabo que já desenhei aqui ó 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 Vamos juntar um ferro na outra Aí pega o arame Desmaspino E é só ajustar E enrolar Esse tudinho aqui Ó pessoal, como vocês forem montar Aqui a estrutura das pernas Vocês coloquem bastante arame Aqui ó, na parte que vai Na base de cimento, tá bom? E agora vamos montar aqui a cabeça Pra poder segurar o pescoço Como ela já é curvada assim Aqui é um pedaço de madeira Que eu peguei Eu já vou marcar aqui O meio aqui O meio O meio aqui Então essa cabeça vai ficar Esse pescoço vai ficar aqui Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o arame E vou Prender, ó Todo ele aqui, ó Ó pessoal, como ficou aqui O corpo Certo? E o pescoço Tá bom? Agora vamos fazer o encaixe Das pernas, tá bom? Tchau 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 Ó pessoal, mistura até ficar assim, tá bom? Aí aqui eu tenho uma bacia, quem já usa aqui, só fez forrar aqui com plástico, né? E vamos colocar tudo isso aqui. Já botei tudo, ó. Agora vamos só centralizar a nossa, a base do avestruz aqui. Ó pessoal, tá aqui, ó. Coloquei isso aqui pra escorar o nosso projeto. Vamos, vamos lá. Ó pessoal, peguei um negócio desse aqui Só pra ajustar mais aqui embaixo Essa presilha aqui de plástico Ó pessoal, com esse pedaço de isopor aqui Nós vamos fazer a cabeça do avestruz, tá bom? Vai cortar aqui Aí fica assim, ó Tá bom? Ó pessoal, aí com a parte aqui do pescoço Vamos só encaixar Só que eu quero o meu assim Virado assim um pouco de lado, ó Tá bom? E esperar essa base secar até amanhã Pra gente envolver com natinha de cimento de tecido Pessoal, olha aqui, ó Já tirei aqui da base, certo? Pode vir aqui pro topo por completo, ó Porque o celular não dá pra filmar tudo, né? Então, vamos tirar isso aqui, ó Tirei aqui o isopor E cortar essa presilha aqui Então, aqui ó Tem uma natinha de cimento E vou envolver tecido Pra gente começar a colocar aqui na nossa avestruz, tá bom? Pessoal, agora ó Vamos dar uma atenção maior pra parte da coxa, tá bom? Só pra gente engrossar com tecido Pra gente economizar Mais na massa Tirei aqui Tirei aqui Pessoal, já tá tudo aqui, já passado o terceiro Tá bom, eu dei prioridade Nas partes onde vai ser mais grosso Que é pescoço aqui, ó E nas coxas, e agora eu vou só passar essa cauda Aqui, ó Na parte da cabeça Pra gente colocar lá em cima E eu quero que vocês vejam como ficou a parte do rabo Dá assim Aí vai ajustando Direitinho, e espera secar Por 48 horas, porque aqui é muito Tecido um em cima do outro 48 horas, quando estiver bem sequinho Aí a gente começa a dar o preenchimento Ó pessoal Aqui já secou depois das 48 horas Tá bom Olha só como ficou aqui, aqui eu já fiz o furo da drenagem Tá bom Aí eu peguei esse papelão Aqui envolvi com Com fita E vou colocar aqui para Evitar que o cimento tape O furo da drenagem Tá bom Aí agora eu vou botar ele Emborcado que vamos trabalhar Essa parte de baixo aqui Tá bom Ó pessoal Vamos só umedecer aqui Então eu vou umedecer todo ele Que eu vou usar A nossa massa de modelar De um de cimento para uma diaria Tá bom Tchau 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 Ó pessoal Tá aqui ó Já aprontei A parte das pernas Tudo que eu fiz aqui nessa Eu fiz nessa aqui Tanto na parte da frente Na lateral Aqui aproveitei Aqui o todo Toda a massa E já fui dando Já o preenchimento Tá bom E agora eu vou só virar a peça para a gente fazer a parte do rabo o pessoal dessa parte todinha agora vamos deixar a massa bem mole assim ó pra gente ir colocando assim ó e dando beliscõezinhos como se fosse aquelas peninhas de baixo certo? do rabo pessoal agora vamos só esperar secar essa peça aqui ó todinha pra gente fazer o outro lado pra gente modelar o restante tá bom? esperar por 24 horas na sombra pronto, o dia seguinte já secou pessoal tá aqui ó aqui tá bom agora vamos trabalhar aqui começar pela cabeça tá bom 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 cortei cortei uma tira né aí fui fazendo uma franjinha bem fininha como fosse ser o mesmo de mulher colocar entendeu? aí eu vou colocar aqui na vestruz tomara que dê certo tá bom 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 ó pessoal ó pessoal já lixei tá bom não tem como tá virando a peça porque é muito pesada e as tintas que eu vou usar essa daqui e eu vou dar mais uma dica se vocês não conseguirem essa fruteira de arame né pode fazer com a bacia também tá bom e agora vamos usar esses pigmentos misturado com tinta branca só me seguir agora tinta branca 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto